Bom dia a todos, meu nome é Antônio Roberto Espinoza, ontem eu estive com um grupo que foi o antigo prédio da primeira companhia da PE da Vila Militar, foi a segunda vez que eu entrei naquela unidade militar, a primeira foi na Marra, ontem foi voluntariamente acompanhando a Comissão Nacional da Verdade para identificar o lugar em que foi assassinado nosso companheiro o Chael Charles Schreier e onde tiveram início, teve início a desagregação psíquica da Maria Auxiliadora, que na época era minha companheira, que acabaram levando ao suicídio dela na Alemanha, que se atirou no trilho do metrô de Berlim em 76, em junho de 1976, alguns anos depois. Bom, inicialmente eu queria dizer o seguinte, a bem da verdade, nós não éramos inocentes que estivéssemos apenas morando numa casa do Lins de Vasconcelos ou que estivessem passando pelas ruas. Durante a prisão, muitas vezes eu vi pessoas que não tinham nada a ver, que não tinham nada a ver, que foram presas ao acaso e que passaram por serviços semelhantes àquelas que nos foram infligidas. Mas não era o nosso caso, nós éramos militantes políticos, fazíamos oposição armada à ditadura militar e exercíamos o legítimo direito de rebelião contra uma tirania. Mais do que exercer o direito de rebelião, nós exercíamos o dever de rebelião. Porque todo cidadão que tem algum compromisso com o seu grupo, ao se deparar com a ruptura do contrato social que rege a sociedade, ao se deparar com um golpe de Estado que rompe com as regras, tem o dever moral de se opor a isso, tem o dever moral de restabelecer a Constituição, de restabelecer as regras da vida em comum que haviam sido usurpadas por um pequeno grupo que exercia o poder no caráter desse pequeno grupo. Então, nós fazíamos parte dessa oposição. Com isso, fizemos, eu pelo menos fiz, diversas ações armadas. Inclusive, tive a satisfação de tomar algumas unidades militares, tomá-las inteiras, está certo? Não é só tomar a arma do sentinela que fica na porta, mas é colocar uma navalha no pescoço de todas as sentinelas simultaneamente, adentrar o quartel, chegar até a armaria, o paiol, e levar até o último revólver 38, sem contar as metralhadoras, fuzis, etc., que nós arrebanhávamos todas. Felizmente, nessas ações, não foi necessário dar um tiro. Todas foram ações realizadas sem a necessidade de um emprego de violência pessoal. Bom, então, não éramos ingênuos, está certo? Eu era comandante nacional da VAR Palmares. Tinha sido também comandante nacional ao lado do capitão Carlos da Marca. E era, pertencia ao comando nacional, ao lado de outros quatro companheiros. o Carlos Araújo, que hoje vive no Rio Grande do Sul, o Carlos Alberto Soares de Freitas, o Breno, que desapareceu na Casa da Morte, o Mariano José da Silva, que era o camponês, o Loyola, também desaparecido na Casa da Morte, e atual presidente da República do Brasil, a Dilma Rousseff. Nós cinco compunhamos esse comando nacional. Então, eles não estavam pegando alguém arbitrariamente no meio da rua, está certo? Eu participava do comando nacional, o Chael e a Maria Auxiliadora eram militantes. Bom, antes de continuar, eu só queria agradecer à Comissão da Verdade a oportunidade de reconhecimento do prédio, a apuração desses fatos, também agradecer a outras entidades, a não citada até agora, que é coordenada pelo Francisco Celso Calmon, que também era militante e ficou na solitária. ao meu lado, era a única voz amigável que eu ouvi durante 29 dias, que, aliás, até hoje eu tenho muita dificuldade de chamar de Chico, de Francisco, continua sendo Túlio, o nome de guerra, que é a Rede Brasil Verdade e Memória. Bom, nós fomos presos no dia 21 de novembro de 1969, por volta das 21 horas e 15, fomos presos no bairro do Lins de Vasconcelos, exatamente no número 1503, que era o último sobrado, antes de onde se iniciava, eu não sei se continua a ser assim, a favela do Lins de Vasconcelos. Bom, o Chael, que estava na casa, nem sabia onde estava. O Chael estava ali aproximadamente uns 20 ou 25 dias. havia sido levado para esse lugar, deitado no fundo de um carro, com os olhos vedados, e não tinha a menor noção de onde poderia estar. Nem a polícia, que fez um levantamento anterior, suspeitava que houvesse uma terceira pessoa na casa, porque entramos na garagem, ele desceu e entrou por dentro. Depois, nunca colocou a cara na janela. Bom, a Maria Auxiliadora, que era minha namorada, e eu. Quando a repressão... nós fomos presos pelo DOPS. Durante 15 dias, a casa ficou sob vigilância. Por exemplo, o dono da casa que havia alugado, mediante o pagamento de três meses antecipados de aluguel, percebeu que os carros mudavam muito rapidamente. E era verdade. Uma das técnicas de despistamento, como eu era procurado... Minha fotografia estava em todos os cartazes. Praticamente, todos os dias, a foto era publicada pelos jornais, saía na televisão, etc. Então, a probabilidade de ser reconhecido na rua e alguém seguir o carro era muito grande. Evidentemente, eu utilizava todas as técnicas de despistamento, está certo? Para ir do centro do Rio, da Zona Sul, até o Lins de Vasconcelos, eu levava uma hora e 15, uma hora e 20. Ficava fazendo quadrados e mais quadrados, observando os faróis que vinham na retaguarda. E, além disso, a cada três ou quatro dias, a gente vendia um carro e comprava outro. Então, de fato, os carros mudavam na garagem. E o dono da casa, que se chama Antônio Sobrinho, segundo alguns, seria um agente policial. Não tenho certeza disso. O mais provável é que ele quisesse ficar com os três meses de aluguel sem ter que prestar o serviço. Procurou a polícia comum, que eu não sei como é que chama aqui no Rio. Em São Paulo se chama DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais. Mas procurou a polícia comum e comunicou a suspeita de que nós mexêssemos com carros roubados. Então, investigadores passaram a vigiar a casa. Só que, como era comum na época e continua a ser hoje, esses jornais policiais, jornalismo de policial, de Datena, etc., tem lá uns repórteres que fazem plantão dentro da delegacia e que costumam acompanhar as rondas. No caso, repórteres foram fazer a campana, a observação, juntamente com os policiais. Em três ou quatro dias, os policiais comuns descobriram ou intuíram que nós não éramos ladrões de carros, mas éramos subversivos e que ali seria um aparelho. Então, passaram o caso para o DOPS. Só que, os repórteres policiais continuaram a observação, junto com os investigadores do DOPS. Isso fez com que a nossa prisão, no primeiro dia, na primeira madrugada, fosse noticiada pelos jornais sensacionalistas. Saiu no jornal Luta Democrática. Bom, ficaram 15 dias em observação. A Maria Auxiliadora, que saía do aparelho, às vezes, e fazia um curso de direção, fazia autoescola em Niterói, vinha até a Praça XV, se não me engano, é Praça XV, onde tomava a balsa e ia em Niterói fazer esse curso. Em todo esse percurso, dentro do ônibus, dentro da balsa, na autoescola, ela foi seguida, fotografada. Durante a tortura, isso nos foi mostrado. Essas fotos, inclusive, ainda devem existir. Como existem algumas fotos que foram achadas por uma pesquisadora, a Anitta Leandro... Cadê a Anitta? Está aqui. Durante a tortura. Durante a tortura. Que eu vou pedir, inclusive, para a Anitta, daqui a pouco, se tivesse um computador, ela tem as fotos no pendrive. O DOPS, no momento da... Enfim. A burocracia agia dessa maneira, está certo? A burocracia mantinha... Tinha dois pés. Um pé na legalidade e um pé na ilegalidade. Nesse pé na ilegalidade, ela se confundia com o crime organizado, se juntava com a escória da sociedade e dava um caráter profissional ao crime. E o pé na legalidade, eles faziam determinados registros. Você chegava numa unidade como DOPS, por exemplo, a burocracia exigia que você fosse fotografado com o seu número de prisioneiro. E, no caso, a Anitta até poderia vir aqui, se conseguir, tiver um computador para que ela pudesse mostrar. Anitta, por favor, pode se aproximar aqui do André Sabóis. Então, nesse pé, quer dizer, de um lado, cumpria a burocracia, o ritual, está certo? Tirava as suas impressões digitais, você fazia a ficha de entrada, te levava para fazer a fotografia com a numeração no peito, muitas vezes sem camisa. No nosso caso foi assim, no meu caso foi assim. E com o pé na ilegalidade e na certeza da impunidade, na certeza de que aquele regime não era um estado de exceção, mas um estado eterno para sempre, que jamais eles seriam punidos. Então, sequer se preocupavam com apagar as marcas de sangue que você trazia. Você era tirado da sala de tortura, sangrando, te mandavam segurar o número e te fotografavam com as marcas de sangue. Daqui a pouco vai dar para perceber, se a Anitta conseguir mostrar as fotos, que a minha foto, por exemplo, está com essa parte do rosto toda ensanguentada. é o sangue que escorria pela orelha. Bom, mas continuando, fomos presos às 21h15. A única luta, o único que foi preso fisicamente machucado, fui eu. Porque eu fui preso no portão, sem camisa, estava um calor enorme no dia 21 de novembro. O policial que bateu a porta, se identificou como interessado em alugar a casa vizinha, já tinha sido atendido à tarde pela Chica, Chica é Maria Auxiliadora, também tenho dificuldade de chamar de Maria Auxiliadora, é muito comprido, enfim. Mas tinha sido atendido à tarde pela... É, essa é a foto. Dá para perceber o sangue pingando da orelha, no ombro. Esse era eu, não sei lá, na época, não é? A Anitta tem também as fotos da Chica e do Chael. A rotina exigia que eles fizessem a foto de lábio também. Nem se preocuparam em passar um algodão, está certo? Para disfarçar para o futuro, não é? Deixaram as marcas para sempre. Bom, a Chica, de lado, Maria Auxiliadora. E aqui o Chael. Desculpa, eu sumi aqui. Quanto para... Só um minutinho, tem mais uma. Ela consegue projetar? Essas fotos foram feitas no dia da prisão, depois de algumas horas de tortura e no meio da tortura. Não consigo mais abrir o meu... É... Então, como eu dizia, o único a ser preso, machucado, fui eu. Porque eu fui preso no portão, travei uma luta corporal que durou cerca de cinco minutos, depois de me derrubar duas vezes. Pela terceira vez, algemaram pelas costas e eu fiquei com essa algema por cerca de 20 horas, até a tarde do dia seguinte, porque ela foi... Ela foi... Enfim, foi sendo... O pulso foi sendo cada vez mais pressionado, a ponto de ser cortado. E o Chael, que havia ficado dentro da casa, iniciou um tiroteio. Começou a atirar na polícia. Eu usava uma pílula de cianeto de potássio, que no momento da prisão, caiu ao chão. Ficava dentro de uma tampa de caneta. Caiu ao chão. Então, correndo no meio da rua, eu pedia para que o Chael atirasse em mim. E, como dirigente da organização, eu não queria ser preso vivo. Em primeiro lugar, porque sabia de coisas e não queria correr o risco de passar a desonra de ter dito alguma delas. Em segundo lugar, porque nós já tínhamos passado várias experiências de companheiros que haviam sido presos e sabia o prejuízo que isso causava a uma organização clandestina já debilitada por sucessivos golpes da repressão. Cada vez que cai uma pessoa que sabe muita coisa, eram aparelhos que tinham que ser desativados, pessoas que passavam pela clandestinidade, pontos que tinham que ser encontrados, pessoas que se perdiam e nunca mais você achava, porque eram organizações estanques. Então, eu preferia não ser preso, eu preferia ser morto. Inclusive, para passar para os companheiros uma segurança. porque morto não fala, os aparelhos poderiam ser mantidos, etc. Então, eu gritava para o Chael do meio da rua, correndo, atire em mim. Infelizmente, uma das virtudes que o Chael não tinha era a pontaria. Não sei se infelizmente ou felizmente. Aliás, ele tinha a fama de péssimo atirador. Sempre que atirava no alvo, quase acertava o pé. Também não me acertou. Mas eu ouvia, não sei se partindo dele ou dos policiais, o ruído de balas ricocheteando no asfalto, enquanto corria. Não sei se ele tentou ou não. A Chica, que foi presa comigo, foi para o Camburão, convenceu os policiais a deixá-la voltar ao sobrado e convenceu o Chael a se render. E eles permitiram isso. Preferiam isso do que o isso de um tiroteio. Só que ela voltou, subiu, que era no primeiro andar, também apanhou revólveres, nós tínhamos muitos dentro do aparelho, e começou a atirar. Jogou, inclusive, uma granada no meio da rua, porque nós tínhamos lá. Algumas outras bombas, que também nem todas funcionaram, amadorismos à parte. Mas, enfim. Mas, depois, eu fiquei sabendo disso, porque dentro do Camburão, fazelados que desciam da favela do Lins, comentavam. Quando recomeçava o tiroteio, eles corriam. Quando terminava o tiroteio, eles desciam. E vozes de mulheres, do povo, dizendo, agora foi ela que atirou. Foi ela que jogou a bomba. Isso tudo, acho que dura uns 15 minutos, ou 20, ou seja, há tempos na sua vida que você não tem a menor noção que, se você for contar, se fosse falar sobre isso, daria para escrever um romance. Ficar aqui dias falando como foram esses 15 minutos. Porque são momentos muito carregados. Mas, em síntese, após uns 15 minutos, ela e o Chael devem ter confidenciado e descobriram que não havia por onde fugir. De um lado era a favela do Lins de Vasconcelos, na frente era um barranco íngreme, a 90 graus, de 3 metros de altura, por onde não dava para correr. A entrada da favela estava cercada e a saída para o Lins de Vasconcelos, para o Meier, também estava cercada. Ou seja, nós estávamos completamente cercados. Muitas vezes me perguntam quantos eram. Eu não tenho a menor ideia. Mas, enquanto corri, eu olhava e só via faróis acesos. E aquela multidão, capacetes, enfim, aquela multidão, não tenho a menor ideia, dos dois lados. Bom, passado esse tempo, ela convenceu, os dois desceram, se renderam, foram colocados em viaturas diferentes e nós fomos levados para o Palácio da Polícia. No Palácio da Polícia, cada um foi para uma sala. Eu passei por todos os tipos de tortura ali. Enfim, a mais marcante delas é o teu pênis, por exemplo, amarrado com um arame e o cara ir correndo, puxando. E você correndo atrás. Você não podia nem cair. Se você cair, você levantava correndo, porque, enfim, dores terríveis. Foi no meio de uma sessão desse tipo que eles levaram para tirar as fotos. É isso que está retratado ali. Eu suponho, suponho não, eu sei, com o Chaer e com a Chica acontecia a mesma coisa, só que eu não estava vendo, cada um numa sala. Cada um, pelo menos na minha sala, havia uns dez investigadores do DOPS, cujos nomes eu não sei. Cujos nomes eu não sei. Porque, na madrugada do mesmo dia, nós fomos levados até o Camburão, aí fomos os três no mesmo Camburão e conduzidos até a primeira companhia da polícia do exército, a polícia do Realengo. O que era essa unidade militar? Eu, depois de muito pensar e fazer algumas pesquisas, cheguei à conclusão de que era um momento em que a repressão estava se organizando, que ela não sabia ainda como fazer para obter uma maior eficácia. em 1969, já tinha surgido em São Paulo a Operação Madeirantes, ainda não existiu o DOICODE. No final do ano, começa a surgir o DOICODE. E o DOICODE, eles centralizam a repressão. Aqui no Rio de Janeiro, acabou sendo centralizada na Barão de Mesquita, pelo menos essa fase inicial. Nesse momento, aqui no Rio, eles estavam fazendo uma especialização por organizações. Deve ter durado um, dois meses. Essa é a experiência. E a VAR Palmares era o lugar para onde, a PE da Vila Militar, era o lugar para onde eram levados os militantes da VAR Palmares presos. Então, o DOP prendeu, mas na mesma madrugada, nós fomos levados para a PE. A PE também prendia. Eu falo isso por ouvir dizer que eu passaria lá 29 dias de todos que passaram por lá. Provavelmente, eu era o que menos conheceu. O que conheceu menos bem. Porque foram 29 dias da solitária para a sala de tortura. Da tortura para a solitária. Até hoje, o tilintar de chaves no fundo de um corredor me incomoda, porque isso significa o que vem depois, está certo? Parecia aquele cachorro do Pavlov, que salivava ao tomar choques. Porque sabia que depois do choque vinha carne. E, para mim, o som de chaves tilintando no fundo do corredor significava ser levado de novo para o suplício. Bom, então foi isso. Então, eu sou o que menos conhece o espaço geográfico. Bom, antes disso, estavam ali presos comuns. Conta-se que eram presos destinados para os estoques do Esquadrão da Morte. Estiveram presos, inclusive nas mesmas celas solitárias que nós utilizamos, que eles utilizaram conosco, o Caetano Veloso e o Gilberto Gil. Eu liguei para ambos, vendo se eles poderiam comparecer. Só que, como essa audiência, eu pelo menos recebi a confirmação. Com três dias, eles não puderam desmarcar outros compromissos. Eu não sei exatamente o que aconteceu com eles, mas a versão que os próprios soldados narravam e que os oficiais torturadores comentavam é que tinham, utilizando uma linguagem chula, chamando-os de aquelas bichinhas, dizendo que eles tinham levado os dois para a frente da tropa, a tropa formada, cortaram o cabelo deles, a tesoura, a tesoura, parece que um utilizou um aparador de grama, não sei se é verdade ou não. E os cabelos, a tropa cantando no Nacional, aí botaram fogo, fizeram um incêndio com o cabelo dos dois. Em seguida, acabaram sendo soltos. É aí que o Gil, inclusive, compõe aquele abraço. Alô, alô, realengo, aquele abraço. Agora, nesse momento que nós passamos por lá, eles estavam especializados em Vapalmais. Bom, o que acontece ali? Ontem eu custei um pouco para reconhecer o prédio, foi necessário que a gente localizasse uma coluna, que está meio disfarçada, no meio de paredes, etc. Só quando nós achamos essa coluna, que ficava junto às salas de tortura, eu reconheci o prédio. Junto a essa coluna, eles ficavam um banco encostado. Como eram duas as salas de tortura, e nós éramos três, eles colocavam um em cada sala para tomar sessões de choque. Uma das salas tinha o pau de arara para pendurar no pau de arara. E o outro ficava sentado, era bem do lado. Quem sentasse nessa cadeira ouvia os que estavam sendo torturados. Era uma maneira que eles utilizavam para que aquele que estivesse esperando se auto-torturasse, ficasse imaginando, ficasse configurando na sua cabeça o que aconteceria com ele. No momento em que eu fui colocado nesse banco, sempre algemado para trás. Falei, como é que eu posso me livrar dessa situação? Como é que eu posso amenizar isso? Decidi, só tem uma forma de fazer isso, dormir. Então, encostei nessa coluna e disse, bom, é sua obrigação revolucionária, é sua obrigação moral, dormir. E eu dormi. Depois disso, isso me ajudou enormemente, porque eu aprendi a dormir. Nunca depois disso, tive um problema de insônia. Os poucos momentos que eu ficava na sala, eu durmo, na cela, até hoje eu troco sala e cela, dormia desbragadamente, quando vim e jogavam comida por baixo, eu empurrava com o pé de volta e continuava dormindo. Porque enquanto dormia, eu sonhava, está certo? Eu estava na praia, estava continuando a fazer as coisas, estava entrando em quartéis, tomando os quartéis, levando as armas que deveriam estar em poder do povo. e aprendia a dormir. Bom, então, nesse momento, estava dormindo, sentado nesse banco, com os braços algemados para trás. Um dos torturadores, que era um cabo, que me parece que está vivo, não sei o primeiro nome, cabo Mendonça, ele saltou sobre a algema, veio correndo e deu um pulo em cima da algema. Isso fez com que eu desse uma volta sobre o banco, tivesse um giro de 360 graus e caísse com a cara no chão. Esse mesmo cabo Mendonça, eu acredito que foi o autor do golpe fatal contra o Chael. Bom, deixa eu narrar como é que isso aconteceu. No primeiro momento, fomos torturados os três juntos, naquela primeira sala, quem esteve lá ontem, à esquerda, entrando no prédio, que era maior do que é hoje. Não tinha aquelas divisões internas, era uma sala maior. Nós éramos três, eles estavam em 10 a 11, os torturadores. estavam ali dentro, no tenente Ailton, que era tenente Ailton, Joaquim, alguma coisa a mais. O capitão Guimarães, que já fazia a conexão entre a ditadura, entre a tirania vigente no Brasil e o crime organizado, o jogo do bicho e depois também o tráfico de drogas. o capitão Guimarães, o capitão Celso Lauria, que era o comandante da companhia e que coordenava esses eventos. Estavam na sala dois sargentos, sargento Rossoni, sargento Andrade, mais um cabo, que eu não sei o nome, um soldado velho, soldado engajado, que eu também não sei o nome, e esse cabo Mendonça. Bom, além dos palavrões, das ofensas, que visavam, sobretudo, a Maria Auxiliadora, eles procuravam, criavam situações de constrangimento sexual para nós e para elas, sobretudo para ela, porque era a única mulher que estava ali presente e depois acabaria sendo a única mulher que estava no presídio. não sei quanto tempo ela ficou lá, pelo menos o tempo que eu fiquei, ela ficou esses 29 dias. E ficou enjaulada num lugar diferente, não onde ficavam os presos do sexo masculino, e nua, como objeto de observação, dentro de um quartel, está certo? Dentro de uma vila militar. E como ela era uma pessoa bonita, de corpo bem proporcionado, deveria ser um espetáculo para soldados. E para ela, isso deveria representar um sofrimento enorme. Nasceu no interior de Minas, cidade de Antônio Dias. Então, imagina o que é ser submetido a isso. Na tortura, as agressões de natureza sexual eram dirigidas, sobretudo, a ela. Além de cenas como essa que ela narrou, de simulação, de corte do bico, do seio. Então, tentavam me empurrar contra o corpo. Você não é a puta dele? Então, dá para ele que nós queremos ver como é que é isso. Me empurravam na direção do corpo dela? Claro que eu resistia, voltava. Mas você não é puta mesmo? Não dá para esses dois? Você não é uma vagabunda? e empurravam o Chael. O Chael também se recusava. Eles empurravam e você voltava. Quando o Chael voltava, esse cabo Mendonça entrou com um fuzil Mauser, aqueles fuzis pesados, eles pesam sete quilos e meio. Levantou o fuzil e deu com tudo no meio do peito do Chael. Isso em meio as outras torturas, está certo? Se foi um golpe, um golpe decisivo, eu acredito que foi esse. Porque na hora eu vi que levantou no meio do peito dele uma bola arrocheada. Além disso, já que nós estamos na Comissão da Verdade, também é importante esclarecer o seguinte, o Chael era uma pessoa gorda. O Chael pesava no início, por volta de setembro, começo de outubro, cerca de 110, 120 quilos. E a foto dele também foi estampada nos cartazes de procurados. Está no cartaz número 2. A repressão, além de tudo, além da tirania, etc., era supersticiosa, o que passava também por essas músicas que a Chica falou, eu não sei se eram músicas de candomblé, mas que eram ritmos estranhos, que pareciam ritmos de feitiçaria. Mas era supersticiosa. O primeiro cartaz a circular tinha o número 2, o outro número 4. E durante um bom tempo, eles não usavam números ímpares. Então, o primeiro cartaz, eu inclusive tenho, porque tempos depois eu acabei comprando de um parente de um ex-torturador, que é o cartaz número 2. O Chael está ao meu lado no cartaz de procurados. Olhando ali, você consegue perceber que ele era uma pessoa gorda. Então, no tempo em que ele estava no aparelho, ele estava fazendo um regime absolutamente, absurdamente rigoroso. Para ele, era uma questão de vida e morte, emagrecer. Então, o regime dele consistia numa folha de alface e num copo d'água por dia. Nesse mês que ele permaneceu conosco, ele emagreceu 40 quilos, cerca de 40 quilos. Então, evidentemente, ele estava debilitado. Mas essa fragilidade não é, eu não acredito que tenha sido a causa. Isso apenas, sobre isso, agiram as torturas. E, na minha opinião, foi esse golpe desferido pelo Cabo Mendoza. Além disso, o... Bom, os pesquisadores, tem coisa que você não sabe, você tem que ser esclarecido sobre aquilo que você viveu pelos próprios pesquisadores. A Anitta também entrevistou o Narras, que era nosso companheiro e que é médico, que leu esse... esse... esse auto de autópsia do Chael. Além de dizer que ele foi morto por uma ruptura na região do Mesocolo, que pode ter sido esse golpe, também narra o seguinte, que ele tinha, dentre os múltiplos ferimentos no corpo, tinha um ferimento na região da boca, na região... bom, não dá para ler aqui, está escuro, não tem luz suficiente, também estou sem meu óculos, mas, na... que ele teria sofrido uma sutura de cinco pontos. Isso, evidentemente, não é uma causa mortal, mas isso foi um golpe desferido pelo capitão Celso Lauria, que era o comandante da PE, com uma pistola 45, com a coronha de uma pistola 45, e que quebrou, quebrou aqui a região do maxilar, cortou, e devem ter feito uma sutura no próprio quartel. Isso eu não vi acontecer, está certo? Isso quem revela é autópsia. Esse golpe foi desferido pelo capitão Lauria. Quando ele chega ao hospital do exército, que tem todo aquele problema, o hospital não queria admitir que ele chegou vivo, o auto de autópsia que é assinada por um major, por um major médico, que tem também aqui o nome dele, não sei se eu vou conseguir ler, Oswaldo Caíme Ferreira, é o major médico, chefe do SML, Serviço Médico Legal. Isso indica que algum médico provavelmente entrou na sala de tortura, fez a sutura e as torturas continuaram. E as torturas continuaram. A coronhada foi antes, a coronhada deve ter acontecido por volta de oito e meia, nove horas da manhã. Ah, mas não vai adiantar, será que dá? Não, não vai. Tudo bem. Tudo bem, mas tem aqui o documento, inclusive, e também foi mostrado aqui. É, está aqui. o último momento que eu vi o Chael, está certo? O Chael e a Xica. Na minha memória, isso se deu por volta de duas da tarde, mais ou menos vinte horas após a nossa prisão. e das torturas constantes. Segundo, nós estamos aqui no mesmo hotel, eu e o Túlio, o Chico, e ele me disse que ainda não tinham servido o boião lá, a bandeja. Bom, então foi antes de meio-dia, está certo? Pode ser que eles tenham razão. As minhas avaliações de tempo, de horário são absolutamente precárias. Se existe um lugar em que você não tem a dimensão do tempo, é debaixo da tortura. Mas na minha cabeça foi por volta de duas horas. E até às onze, nessas contas que eu faço, nós ficamos sendo torturados juntos. Foi nesse momento que aconteceu tanto o golpe do Cabo Mendonça, quanto a coronhada do Capitão Lauria e outras torturas, de todas as naturezas. E Pau de Arara nesse momento ainda não. Pau de Arara foi só no dia seguinte, só no dia seguinte. Nesse primeiro dia foram choques, jogavam água no chão, água no seu corpo, aplicavam choques, as agressões sexuais à chica, porque o torturador acredita que você quebra a resistência não é pelo físico, é pelo psíquico. O físico é só um instrumento auxiliar, você quebra o físico para quebrar a estrutura psicológica. Mas que essas torturas em que nós nos víamos durou até cerca de 11 horas, ou ouvíamos diretamente. Depois disso, a Maria Auxiliadora foi levada para algum lugar que eu não sei qual. E ficamos, eu e o Chael, sendo torturados nessas duas salas, tomando choques e pauladas. Num determinado momento, esse que eu imagino ser duas à tarde, os gritos deles cessaram. e eu fui levado para a solitária. E não houve mais gritos depois disso. Falei, bom, acabou. Quer dizer, me trouxeram para essa cela, devem ter levado o Chael para outra cela. Passaram-se umas quatro, cinco horas. Eu não sei, cheguei na cela, eu fiz a única coisa que eu só tinha aprendido a fazer momentos antes. dormir. Aliás, era uma cela azulejada, azulejo branco, né, Túlio? E as feridas que eu já tinha colaram naquela... Quando, pela primeira vez, o cara vem batendo a chave, bate na porta, vamos lá, que senão estão te chamando. Para mim, se passaram umas quatro horas, que eu me desgrudei e a casca da ferida ficou grudada no azulejo. bom, e aí recomeçaram as torturas de novo. Não vi o Chael nesse momento, também não vi a Chica. Falei, bom, eles não estão sendo torturados, eles devem estar na cela. Foi até, sei lá, noite já, talvez nove da noite. Voltei para a cela, um soldado, isso é uma coisa incrível, mesmo dentro de uma unidade militar, etc., nos locais mais improváveis, como aquela gramazinha que cresce no meio do asfalto e aquela grama teimosa, que insiste em viver contra as probabilidades, mesmo dentro de um quartel, mesmo dentro de um centro de torturas e de massacre humano como era aquele. de repente tem um ser humano, tem alguém que se, enfim, que tem um sentimento de solidariedade. Um soldadozinho que passava a circular e depois disso, sempre que ele estava de serviço, não comia o pão que serviu à noite, a ceia noturna, ia me levar. Eu nunca comi, porque eu fiquei esses 29 dias sem comer. Não tinha, a única coisa que eu fazia de vez em quando era beber água, que pingava a cada dois minutos uma gota do boi e com a outra mão, porque com uma delas você lavava o bumbum quando fazia cocô, está certo? E levava horas para lavar, porque caía uma gota, depois outra. Com a outra mão também a mesma coisa, para matar a sede. Era a única coisa que eu fazia, tomasse a comida e não tinha que comer. Mas esse soldado chegou disse que tinha uma irmã que era estudante aqui no Rio de Janeiro, que participava de passeatas, que ele temia que a irmã viesse a ser presa e contava para a irmã tudo o que acontecia dentro do quartel e que isso poderia acontecer com ela. Então, esse mesmo soldado, que eu não sei o nome, me falou, pô, sabe o seu amigo que foi preso de manhã? Morreu. foi levado para o hospital do exército, esse cara está morto. No mesmo dia eu fiquei sabendo. Bom, o que aconteceu com o Chael? Saiu uma matéria, a mãe do Chael, a dona Emília, que morreu há dois anos, eu até tinha convidado para vir aqui, o Carlos Brickman, que era primo do Chael, é membro ativo da comunidade judaica de São Paulo, a mãe do Chael era secretária do Rabino de São Paulo, o Brickman nunca teve nada em comum conosco, está certo? Mas o Brickman veio com os pais do Chael ao Rio de Janeiro, esteve na PE e reconheceu o corpo. no último momento ele acabou decidindo não vir, porque ele achava que pudesse ser um ato político, ele não se sente uma pessoa de esquerda, eu disse a ele, mas não estou te convidando como uma pessoa de esquerda, você não vai participar de um congresso de definição de linha política, eu estou te convidando como um parente, como um parente que testemunhou, mas ele preferiu não vir, mas aqui ele contaria se viesse, que procurou como jornalista conhecido que ele é em São Paulo, e procurou junto com alguns prósteres da comunidade judaica, um general que estervia no primeiro exército. Esse general facilitou a presença deles, o reconhecimento do corpo e o traslado do corpo para São Paulo. O Chael foi trasladado para São Paulo dentro de um caixão lacrado, soldado. Os agentes da P.E. e do DOI-COD de São Paulo acompanharam o caixão o tempo inteiro. E o caixão foi levado para a sinagoga. No fundo da sinagoga tem uma coisa, um espaço que é semelhante a uma sacristia da igreja católica, que é um reservado. E o rabino perguntou se os policiais eram judeus. Eles disseram que não. Ah, então nós vamos fazer uma cerimônia privativa aos judeus. Aí o caixão entrou sozinho. dentro desse espaço havia um funileiro que rompeu o lacre do caixão, uma junta médica e dois jornalistas da revista então da revista Veja. Depois integraram a imprensa alternativa que era o Bernardo Kuczynski e o Raimundo Pereira. E essa junta médica constatou todos os ferimentos. Constatou que a causa da morte do Chael havia sido a tortura. Ao mesmo tempo aparecia o laudo médico o laudo necroscópico e este aqui assinado pelo major do exército. A Veja evidentemente preferiu publicar o oficial com assinatura inclusive do legista militar. isso provocou duas coisas. A primeira delas foi o estabelecimento da censura prévia. Já havia censura prévia, mas após essa revista Veja com essa capa torturas a repressão percebeu que não bastava censurar. Não bastava coletar os exemplares nas bancas que era necessário matar a notícia no nascedouro, na fonte, na própria redação. Ainda no começo dos anos 70, o Estado de São Paulo, por exemplo, começa a publicar trechos do Camões. O Jornal da Tarde, que era do mesmo grupo, começa a publicar receitas de bolo nas partes censuradas. que aí já é o efeito da censura prévia, que acabou me afetando até depois, porque eu sou jornalista. Depois de preso, fiquei preso quatro anos, acabei enfrentando essa realidade de novo. Bom, então isso, essa matéria da revista Veja, quem diria revista Veja, quem lê a Veja hoje, quem te lê, quem já te leu. A essa matéria e a morte do Jael, eu devo a minha vida. Porque se houvesse alguém que eles teriam interesse em matar, seria mais a mim. Porque eu era dirigente, enfim, eles tinham um volume de informações maiores. Felizmente, não havia internet, não havia celular. eu achava que consegui passar quatro dias com outro nome, Mauro de Souza Cabral. Era uma ilusão minha. Na verdade, eles tinham o meu nome. Mas é que para eles não era importante. Os primeiros momentos eles queriam saber de ponto e endereço. Ponto e aparelho. Mas eu achava que tivesse sido por isso. E que esses quatro dias foram decisivos para que eu conseguisse manter a dignidade mínima e que a nossa prisão não tivesse nenhuma extensão. Ninguém mais foi preso por causa disso. Bom, eu fiquei 29 dias lá. De lá eu fui transferido para a Operação Bandeirantes. Nos 29 dias que eu fiquei, 22, eu passei por torturas, nunca mais vi a Chica ali dentro. Ali, além desses interrogadores que eu já dei o nome, eu também fui interrogado pelo Tenente Coronel Carneiro Leão, que era de Minas Gerais, que veio para o interrogatório porque se tratava de um membro do Comando Nacional. foi interrogado ali na PE pelo delegado Fleury em conjunto com o capitão Benoni de Arruda Albernaz. Quem deu, quem informou o nome desse torturador que era o pior torturador da Operação Bandeirantes, quem passou por lá sabe disso, sádico, desarrasoado, enfim, era um maluco a serviço de uma tirania. Eu conheci o capitão Obernaz quando eu servi o exército no segundo grupo de canhões antiaéreos. Ele era comandante da minha bateria. Se apresentou como voluntário para me pegar, porque me conhecia. Convivemos um ano. E junto com ele se apresentaram várias pessoas da mesma bateria. Dentre eles o Wilson Damasceno, enfim, seis ou sete, que não é o caso aqui, porque não está relacionado com a morte do Chael. Bom, eu chegar na Operação Madeirantes, falei, não, na Operação Madeirantes ele utilizava o nome de Delegado Bahia. Fique Delegado Bahia, porra nenhuma. O nome desse cara é Benoni de Arruda Albernaz, o negrão de dois metros, que também era um dos terrores, não lembro o que nome de guerra ele usava, eu também o denunciei, esse cara chama Wilson Damasceno, era cargo engajado, hoje ele é capitão aposentado. enfim, bom, e vieram também oficiais de Pernambuco, da Bahia, cujos nomes eu não sei, mas nenhum deles, nem o Fleury, me torturou aqui na PE da Vila Militar. O que eles faziam era dizer o que eles queriam saber para a equipe local. A tortura aqui era uma coisa compartimentada. O capitão Lauria só permitia que os seus subordinados torturassem os presos dele. Mas, enfim, o que eu tinha a dizer, quer dizer, sinteticamente, na medida do possível, sobre o massacre sofrido pelo Chael e também sofrido pela Maria Auxiliadora, porque eu imputo a esses massacres a morte tanto do Chael, cerca de 20 horas depois de torturas continuadas, como a morte da Maria Auxiliadora, sete anos depois disso, na Alemanha. eu imputo isso também à desagregação psíquica que ela sofreu em consequência dessas violências, que não foram apenas as violências de natureza física, foram também as violências de natureza moral e psicológicas. Acho que era isso. Se houver alguma questão, eu estou à disposição. eu só pediria falar-se bem alto porque o problema o aparelho nem sempre ajuda. Tadio Pinoza, em relação ao teu depoimento, eles usaram instrumentos de tortura e quais eram esses instrumentos se usaram? E se havia também no ritual da tortura, do suplício, tentativa de estrangulamento? Olha, tentativa de estrangulamento naquele momento... Estou me referindo à Vila Militar. Estou me referindo à Vila Militar. Mas tentativa de estrangulamento era refresco. É certo? Nesse primeiro momento, eles usaram muito a máquina de choque, jogando água em cima. Eu denunciei tudo isso em todas as auditorias por onde eu passei. Eu tive três processos. Um aqui na segunda auditoria da Marinha, junto com os 19 da VAR, do qual eu acabei sendo excluído por litis pendência. Um outro na segunda auditoria do Exército e um na primeira. o da primeira eu também obtive uma litis pendência. Pela segunda, acabei sendo condenado no processo VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, que foi uma das duas grandes organizações formadoras da VAR Palmares. E, por entendimento final do Conselho de sentença, foi acolhida a tese do meu advogado de defesa, que era o Amazonas, Francisco Antônio Marcos da Cunha, que se tratava de um crime só, um crime continuado. Então, acabou ficando um processo só. Mas, nas três, eu prestei depoimentos. Nas três, eu procurei, narrei as torturas, os nomes dos torturadores, em todos os depoimentos tirados dessas auditorias, isso está registrado. Em algumas delas, como na segunda auditoria do Exército em São Paulo, isso foi arrancado meio a fórceps do juiz, porque o juiz recusava a assinar, a ditar isso para o escrivão. Eu dizia que, sem isso, eu não assinaria. Enfim, teve um certo... Só que ele não podia fazer nada, não podia nem me prender, está certo? Já estava preso. O que ele podia fazer, e às vezes faziam, era mandar o cara ir para o porão. E no porão, havia um chega para lá. Mas o Amazonas tinha uma virtude. O Amazonas era um cabra... Enfim, se me levasse, ele iria junto. Ele até era capaz de se algemar junto. E não era um cara de esquerda. Não é preciso ser um cara de esquerda para ter honradinho desse. Bom, então, em todas elas, eu narrei o seguinte. Nesse primeiro dia, eles usaram máquina de choque, água, tesouras, simulando cortar, bico de peito, pênis, aplicavam telefones. a partir do segundo dia, entraram em cena também o pau-de-arara. Todos os outros dias, ou nem todos os dias, era o pau-de-arara, que também suponho que ninguém aguente. 20 dias de pau-de-arara. Eles também tinham um certo limite. após a morte do Chael, aliás, com relação à morte do Chael, se você me permitisse, eu gostaria de acrescentar uma coisa, da comunidade judaica de São Paulo, que é uma comunidade conservadora. mas, embora uma comunidade conservadora, não só ela teve um papel importante para a abertura do caixão e a identificação da causa-morte do Chael, como também contribuiu para que as notícias em torno das torturas e da morte do Chael chegassem ao exterior. E que acabou sendo o primeiro caso de morte na tortura documentada com o registro de um major legista. E esse foi um dos fatos que conscientizou ou que contribuiu para uma consolidação da consciência mundial acerca do que acontecia no Brasil. E, para isso, a comunidade judaica, que mesmo conservadora, acabou contribuindo, mandando essas informações para grandes jornais americanos, franceses. Bom, mas os instrumentos eram esses. E depois o pau de arara. Fundamentalmente esses. E outras coisas, quer dizer, fuzil, coronhadas, que também são instrumentos. e, claro, não tem nenhuma forma de tortura que você prefira. Todas são detestáveis. Mas eu achava menos ruim quando me batiam de socos, pontapés, porque aí você consegue sentir ódio. E o ódio te fortalece nessas condições. o pior que tem é quando te vendam os olhos e você não sabe de onde vem. Só vem a pergunta, a xingação, filho da puta, o menor que eles fazem, o seu filho de uma arrombada, aos berros. E eu quero um ponto, eu quero um ponto. Enquanto você não der um ponto, não vai acabar. isso é a coisa que você não vê. A tortura não se personaliza, essa tortura é impessoal. Mas, enfim, é isso. Não sei se eu respondi. Nós queríamos agradecer muito o seu depoimento. Infelizmente, não vamos poder abrir agora a palavra ao público para perguntas sobre esse depoimento, porque temos outros. Há somente um pedido do doutor Modesto da Silveira para fazer uma rápida complementação aqui sobre esses fatos. E depois, ainda antes do almoço, nós vamos fazer uma inversão na pauta e vamos ouvir a única pessoa que foi chamada hoje aqui para... Um médico que foi chamado a prestar esclarecimento sobre o caso do Severino e que nós vamos ouvir que é uma pessoa idosa e que precisa ser liberada e que nós vamos estar aqui, estar aqui presente, nós vamos ouvir imediatamente depois do doutor Modesto antes do almoço.